Fala galera, esses são os Corollas XEI, dois veículos, dois Corollas XEI de anos distintos. Esse 2024, zero quilômetro, lançamento da Toyota, e esse 2022, semi novo. Todos os dois disponíveis para venda aqui na Toyota Osaka de Teoflotone. E vamos ver no vídeo de hoje a diferença entre o modelo 2022 e 2024, que mudou, o que tem de novo no novo Corolla 2024. Parecem carros iguais, mas tem diferenças gritantes entre um e outro, e você vai ver agora. Ao começar aqui pelo radar do Toyota Safety Sense, pela automática adaptativa, ou seja, de faixas, e também a câmera ali no para-brisa, no 2024. No 2022 não tem o radar, é o símbolo da Toyota convencional, e ali no para-brisa não tem a câmera. Outra diferença aqui, na parte da frente, nós temos sensor de estacionamento dianteiro no 2024, no 2022 não temos sensor, mas uma diferença aqui também, a grade é com acabamento Black Piano, e no estilo Colmea, no Corolla 2024, e no Corolla 2022, tem a grade com linhas retas, acabamento preto. Outra diferença muito importante, que os clientes pediram demais, e a Toyota escutou o seu público, é a diferença de altura, de um para o outro. O Corolla 2024 é uns dois a três dedos mais alto do que o 2022. Porque foi alterado no modelo 2024, a suspensão, a suspensão está mais alta, e também foi alterado o perfil dos pneus, no 2024, 215, 50, 17, no 2022, 225, 45, 17. Alterações essas, que deixaram o Corolla 2024 mais alto, ficando assim um carro melhor, melhor adaptado para as condições do asfalto brasileiro. Outra mudança importante, foi a questão do painel. O painel do 2022, é um painel de ponteiros analógicos. Deixa eu ver se eu consigo ligar eles, sem achar. É um painel de ponteiros analógicos. Veja bem, com uma tela na lateral. Então, velocímetro de ponteiros, marcador de temperatura e combustível, ainda tradicional, analógico. Multimídia também, com espelhamento apenas por fio. Já o Corolla 2024. Vamos lá. Corolla XEI 2024. Tem o painel 100% digital e a nova multimídia, que faz espelhamento, tanto de Android quanto de Apple, sem fio. E é muito intuitivo, e o comando de voz é muito bom. Fora outras coisas, como farol auto-automático, dentre outras. Outra mudança importante, foi dupla saída de ar-condicionado, atrás aqui, com duas tomadas USB-C, no Corolla 2024. E, no 2022, não tem nem as saídas de ar, nem as tomadas USB-C. Então, galera, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Essas foram as principais diferenças entre os Corollas XEI 2022 e 2024. Até o próximo vídeo, até o próximo carro. Valeu, é nóis. Corolla é Corolla.